O Grilo Danilo personifica qualquer criança no seu cotidiano, porque a criança sendo espontânea e ela mesma não tem esse filtro, e o Danilo também não tem. Incomoda os demais e não percebe que está incomodando, até o momento que ele se vê sozinho. E as crianças também fazem isso, quando elas descobrem algo que elas realmente são boas, elas querem mostrar para todos com muita animação, mas isso quando fica demais, ela cai na chatice, fica aquela criança desagradável, que se acha perante os demais. Ninguém quer ter um filho assim. Às vezes a criança começa a ser deixada de lado, os amigos começam a não procurá-la para brincar, e ela sofre, e ela fica triste, e ela não percebe, ela não compreende o motivo disso tudo. E essa criança precisa de ajuda, justamente para reestabelecer o vínculo afetivo entre os amigos. E no episódio, o Grilo Danilo só consegue perceber qual era o X da questão quando entra o sábio Grilo Tarsilo, que com toda a sua sabedoria mostrou para ele o quanto ele estava sendo inconveniente ao cricrilar tão alto perante os demais a todo momento, e que isso deveria ser reservado aos dias de competição. E é uma forma lúdica de mostrar para a criança, através desses dois personagens, o Grilo Danilo e o Grilo Tarsilo, que também já foi como ele, ele fala por experiência própria, mas que ele, com o tempo, aprendeu. Aprendeu a dosar as suas atitudes e manter um bom convívio social. Existem duas cenas no episódio, uma do sol, quando ele chama Bicudo, e ele realmente sente, né, aquele falar mais alto do sol, e também quando o Grilo Tarsilo, cricrila bem alto, e o Grilo Danilo se sente ali incomodado. E é importante que a gente também, de vez em quando, inverta os papéis com a criança, porque ela não consegue ainda, cognitivamente mesmo, abstrair algumas questões. Você fica só lá na parte hipotética, ah, e se fosse com você? Faça um teatro, funciona muito bem com criança. Agora eu vou ser você, e vou ficar aqui, te cutucando, te cutucando, tá legal? Tá legal? Daí a criança vai entender, ah, é isso que eu estou fazendo e que está incomodando. Então, quando ela sente em si aquela atitude, ela percebe o quão inconveniente ela está sendo, e ela consegue daí, na verdade, mudar a atitude dela. Muitas vezes não vale o que eu falo, mas o que o outro percebe da minha fala. Assim como a Grila Priscila, ela estava machucada, assustada, chega o Grilo Danilo Fortão, além de não ajudá-la, ele cricrila muito alto, e ela fica morrendo de medo. Então, as crianças, elas vivenciam isso no cotidiano dela, na relação com os demais, tanto com demais crianças, como com outros adultos. Então, ela pode se ver, sim, numa situação de medo, e é importante a gente trabalhar os dois pontos. O que fazer quando eu estiver na situação de fragilidade, em que a criança é fraca, né, mais frágil, e aqui a gente lida tanto com situações de abuso, e que a gente deve ressaltar isso, né? Como a criança pode reagir e deve reagir. E, ao mesmo tempo, o contrário. Se eu já sou uma criança mais forte, que tem mais poder ali, né, como lidar com os menores? Como ter essa percepção, esse olhar com o outro, o ponto de vista do outro? Os estereótipos, eles surgem em toda convivência social. Nós sempre temos aqueles que são os mais brincalhões, os mais levados, os mais chorões, né? Então, se num grupinho de crianças, se alguém levou uma mordida, a gente fala, ah, foi o fulano que ele sempre morde, né? Então, cria-se um grande estereótipo. E nós também temos que nos preocupar com essa imagem. Não é toda criança que é forte, ou todo menino que é maior, que ele bate em menina, ou que ele faz as artes, as estripulias, e acaba sempre levando a culpa. Então, aqui também fica a dica. O Grilo Danilo, ele era, sim, exagerado. Nem sempre o valentão, o fartão, é aquele que está tendo uma atitude inapropriada. E outra coisa interessante no episódio é que, no final, quando o Grilo Danilo percebe e muda o seu comportamento, os amigos começam a voltar. A própria Grilo, a Priscila, que estava tão amedrontada com as atitudes dele, ela retorna, percebe a mudança e dá a ele uma nova chance. Então, é gostoso também de pontuar como uma mudança de comportamento é favorável, é algo positivo. E as crianças devem ser incentivadas a copiar o Grilo Danilo, que percebeu a sua falha, os seus erros, mudou a atitude e, no fim, saiu ganhando. Obrigado. 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 Obrigado.